Ó, 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 subi, subi, ó, de cantinho, o Marcelo tá se aproveitando! Não! Vai, Marcelo, pera, calma, 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 calma! Tô tentando... Vai, pô... Calma, Edu! Eduarda, larga de mim, Eduarda, aí, ué! Fala aí, galera! Mais um vídeo aqui do canal, o Tenski Games e Tenski Games aqui, pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo de uma sede modelar junto com a Duda e com o Marcelo! Sai, 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 não, 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 não! Spock, me salva, por favor, mano! Você não tá ligado onde eu tô, meu irmão! De onde é que é o Spock? Ele tá aí embaixo da ilha ali, velho! Não, não! Ai, Spock! Ó, ó, o cara é um menino agora, velho! Ó, onde eu tô, onde eu tô, papai! Ó, o jeitinho, ó, o jeitinho do Spock, ó, leva ele pra debaixo da ilha, velho! Cê tá louco, velho! Spock, sai daí! Aí, me pega aqui, moleque! Ó, galera, a gente tá no mapa do Minecraft dentro da massinha de modelar Isso aqui, olha esse desafio que a gente tem pela frente Dudinha e Marcelão, vocês estão preparados pra isso, velho? Não, não tô Não tô, não Então boa hora pra começar, mano, se preparar, velho Pelo que eu tô vendo, isso aqui é como se fosse um Skyblock ou Sky Wars dentro do Minecraft Só que com os desafios, né? Tem várias ilhas aqui Olha pra trás, quem já tá na lã ali? Eu, eu Olha pra debaixo da ilha Eu caí Ele tá segurando a ilha, tá? Ele não tá agarrado na ilha Ele é a sorte Ele é o super homem ali, né, velho? Ó, balançando, ó, ó Dudinha, vamos deixar esses caras pra trás e bora fazer o desafio, ó É o nível de... Meu Deus Esse aqui ainda é o nível de lã, velho Lã é de boinha, né, Marcelão? Meu Deus, tem checkpoint isso, né? Pelo menos Eu espero que sim A gente vai descobrir com o homem que vai andando aqui, ó Cara, isso aqui é igual jogar Minecraft, velho, ó Vai subindo aqui os blocos Subindo aí O Spock tá uma coisa linda aqui Duda e Spock ficaram pra trás, né, velho? Mano Mano, tem umas skins perdidas por aqui, hein, velho Pocão, às vezes você vai precisar dar um help ali na Duda, hein, velho Vai Já traz a linda junto contigo, velho Pelo amor de Deus Cadê a ambulância? Calma aí, calma, calma Ajuda a menina, pelo amor de Deus Vai, Dudinha, você consegue, vai Esse é o desafio da mãe Consegui, né? Não, Duda, não! Nossa! Não! Sobe, 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 sobe! Ajuda ela, gente Nossa, vai lá, Pocão Vamos resgatar a Duda, velho Enderman, cuidado, Enderman Como é que você é, Poc? Pera, 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 a gente vai te resgatar, Dudinha Pera, Pocão, vai Desce aí Nossa, não! Não, 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 pera! Meu Deus do céu Pera, a gente vai salvar a Duda Duda, tá tudo sob controle Pera, pera, não, não, ainda não, pera aí Não segura aí, não Calma Pocão, vou segurar a Duda Vai, meu Deus Tê, Tê, tu vai cair, Tê Vou nada, vou nada Calma Tô confundindo os botão Segura, segura em mim Eu acho que vocês tão feorando a situação Segura, eu tô segurando, Tê, Tê Vai, Dudinha, solta o teu braço Segura o pezinho, segura o pezinho Vai, Pocão, vai, 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 levanta Meu Deus Duda, solta isso, solta a mão e levanta Vai, Pocão, vai, Pocão Puxa ela, puxa ela, Poc, vai Calma, calma Boa, boa, boa Respeita, moleque Que isso, mano Palmas, palmas, palmas Anos de homenagem de modelar Pra gente poder viver essa situação linda Vai, Duda, só subindo aqui agora, hein Ó, pulou, já vai, ó Pega aqui o bloquinho, sobe, ó Só a posição do macaco vigilante De boinha, Duda Macaco vigilante Só pra fazer uma observação É a primeira vez de Duda e Marcelo Jogando macinha de modelar aqui com a gente Inclusive, galera, tô precisando de uma ajuda aqui, tá Caraca, mano, peraí Que aqui a Duda vai precisar de um help Outro race guide É, pera que eu vou fazer o balancinho, balancinho Pocão, salva, salva o Marcelão Que eu já vou ajudar a Duda aqui, velho Vai precisar de um help Pera, Duda, eu vou te levantar Ó Ai, meu Deus Levanta os bracinhos Vai, 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 vai Calma, calma Tô tentando Aí, vai Levantou outro braço Aí, pronto Aí, boa Vai, Pocão Não Me derrubando Eu tô derrubando ninguém Eu tô tentando Eu vou salvar vocês Pera, 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 pera Eu tô chegando Segurei no teu boné Segurei no teu boné Pocão Vai, Duda, aproveita a ponte Vem, 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 vem Aí, pronto Pode, pode largar Nossa, pera Duda e Marcelo juntam aqui, Pocão Puxa, puxa Calma, vem, 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 Marcelo Tô fazendo flexão Flexão não O que que é isso? Marcelo, a gente já tinha Eu não tô sabendo O que que eu tô fazendo Aqui agora Você tem que soltar Marcelão Solta uma Solta a mãozinha Que tá segurando o bloco Solta as duas mãos Solta as duas mãos Não, as duas não vai dar Pocão Eu vou soltar as duas Não, solta não Solta não, solta não Pera Tô trazendo Vou largar Larguei Não Me fala que tem checkpoint Eu acho que não foi a melhor coisa A gente ter largado eles pra lá, hein, Pocão Meu Deus do céu Só vai andando aqui, ó Peraí que a gente vai tentar pegar o checkpoint ali na frente, velho Calma, a gente tá no meio das TNTs aqui, ó Olha, eu nesse local aqui Não é uma coisa muito... Como eu posso explicar Aí, peguei, peguei o checkpoint, galera Pronto, só pular que vocês vão chegar aqui em cima, velho Ilha de TNT agora aqui na massinha de modelar, hein, velho Ô, se prepara pra esse desafio aqui, hein, velho Esse daqui, ó Tem que pular em cima do barril que pula aqui, velho Ah, o negócio se mexe? Pra que isso, gente? Não precisava disso Vai, Pocão, vai, Pocão Sobe, velho Já vai Nossa, não Bora, bora, bora Nossa, não Não peguei Tá, é Nossa, eu fui de vape pro outro lado, hein, velho Vai, Pocão, vai, Pocão Vai passando, hein, velho Aí, beleza Mano, que situação Ok, gente, esse jogo é muito difícil Gente, o Pocão é muito bom Poc, socorro, velho Não, não passa Nossa Ah, o mundo me salvou de volta, velho Vai, vai, Marcelão Ó, o Marcelão pôr, velho Cheguei, cheguei Cheguei chegando O cara passa com uma paulada aqui, tá? Meu Deus, minha cabeça Calma que eu ainda tô aqui Espera, dá, tu consegue Vai, Dudinha, só passar pra frente Isso, ó Calma, espera Espera, calma, respira Eu vou com ela aqui, ó Vai, Dudinha, vai viver a emoção Ok, ok Pula, pula, pula Meu Deus, Eduarda Tem que só esperar o momento certo pra você ver Ai, meu Deus, velho Segura, Tetê, segura Nossa Vai, Marcelão, vai, Marcelão Nossa, calma, calma Calma, calma, é bem É free calculista, calma aí É só ir andando pra frente e passando Não é só ir andando pra frente, não Calma, eu vou indo, galera Tô avançando Calma, tô conseguindo Calma, Marcelão, é só assim aqui, ó, mano Ah, sou bom, filho, né? Nossa, não Nossa, eu caí na hora que eu tava passando ali no bloco Gente, eu tô Eu não sei o que que eu tô Galera, eu tive uma ideia, mano Todo mundo juntos e Shallow Now Pra passar esse desafio, velho Calma, 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 tô aqui Calma, 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 tô aqui Nossa, tô passando Nossa, caraca, grudei na pedra Ai, eu achei que eu ia grudar naquele... naquela âncora que tá passando ele de um lado pro outro, véi Ahhhh, meu Deus, socorro. Doando, doando, doando. Como é que... Galerinha do Craft, eu estou sentindo que temos que nos unir aqui pra passar esse mapa, hein, velho. Temos, temos. Meu Deus. Vai do dia, você tem que só soltar. Spock caiu aqui, tá tudo bem? Meu Deus. O cara ficou largado aqui no meio do lado. Ah, não, eu caí, não, não, não. Vou passar, vou passar, hein, galera. Vou segurar o checkpoint pra gente. Vai, 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 vai. Vai, 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 Tete, eu acredito, vai. Eu acredito em você. Tô chegando na casa ali em cima, hein. Cheguei, cheguei aqui, ó. Tô avançando. Ué, cadê, Pocão? Vai, Pocão. Vai, Poc. A dupla dinâmica, Spock e Authentic de volta. É, só vocês mesmo. Ó, galera, acho que vou pegar o checkpoint na outra ilha. Foi, 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 foi. Boa. Nossa, olha o tamanho dessas âncoras de pé aqui, velho. Pera aí que eu tô chegando aí. O Marcelo voou longe aqui, hein, velho. Não, ninguém viu, fi. Agora que eu fui perceber que o Marcelo é um Creeper com uma toquinha de bebê. É só os loucos sabem, né, fi? Ó, ó, ó. Subi, subi, ó. De cantinho. O Marcelo tá se aproveitando. Vai, Marcelo, pera. Calma, 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 calma. Tô tento. Vai, Pocão. Calma aí, Eduarda. Eduarda, larga de mim, Eduarda. Segura aqui, ó, meu pezinho, ó. Segura meu pezinho pra vocês subirem. Pera. Pera, vai lá, Eduarda. Segura o pezinho do Tete. Calma que eu tô conseguindo me situar aqui. Só chegando aqui do lado pra eu puxar os dois juntos, hein. Ah, então eu vou, sai. Fui, bora. Aí, Marcelo, foi, foi. Vai, 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 vai. Tô tentando, só que eu só segurei com um só, não tem como. Aí, segurando o bloco ali em cima, velho. Agora é contigo, mano. Segura no bloco. Pera, vou tentar. Aí, bora. Agora me puxa, que eu tô aqui só te esperando. Nossa! Poc, me salva aqui, velho, que são dois aqui pra gente ir. É, puxar dois não dá, né? Não dá, não tem como. Vem, Dudinha, vem, Dudinha. Segura aqui em mim, ó. Esse aqui é o único lugar. Nossa, ó, segurou, segurou em mim, vai. Vai, 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 Marcelo, sobe, sobe. Calma, 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 calma. Mano, o que é isso? Ó, é só segurar. Aí, boa, 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 boa. Agora vai, agora vai. Vai, Marcelo, pula, pula, pula. Agora vai, vai, vai. Eu tô tentando, não tem como. Cara, tem um clube aí segurando minha... Aí. A melhor é isso aí, velho. Eu subo, aí eu puxo o autêntico, o autêntico puxa vocês. Tá, pode ser, vai, vai, vai. Tá, pode ser, vai. Alguns momentos depois. Vai, Marcelo, levanta, levanta. Moleque, a sua mão é boba? Eu tô tentando, não quer. Vai, 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 Marcelo. Boa. Vou falar pra vocês, aqui é mais difícil. Puxei ele, vai, vai, Spock. Ó, ó, ó. Aí, boa, 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 boa. Pera, pera, e agora? E agora, o que que eu faço, gente? Sobe, pula, pula, pula. Boa, pra cima. Vou sair da sua frente, ó. Pera, tá. Deixa eu agarrar aqui em cima. Show, bora, bora. Foi. Nossa. Posso falar? Pocão, isso foi impossível, mano. Ô, é duas mochilas, mano. Mano, calma, calma. Não é assim que se fala também, né? Ele é um bebê, não fala disso, né? Não é assim, pô. Eu sou um bebê, cadê o TT, gente? Agora eu tô homem, mano. Pode não. Atida o cara aí, ó. Calma aí. Com licença. Vou te levar, calma aí. Nossa, olha onde tem que ir, Eduardo. Não vai conseguir, não vai, não. Opa, pode ir, galera. Aí, boa. Pronto, todo mundo junto. Eu pulo aqui? Galera, pelo amor de Deus, não morram, velho. Deixa eu só ver se esse lugar aqui é seguro pra gente passar. Pode vir. Então. Não, pera, não. Não, pera, não. Não é seguro, não é nada seguro isso. Eu percebi que ali não dizem no bloco, velho. Não, não testa. Pocão, não testa. Voltei, voltei. Fatiou. Vai, Pocão. Ficou largada ali, ó. Vou também, Fih. Pera, que eu tô indo. Bora, Pocão. Vai que tá caindo. Vai, Dudinha, é pra cá, ó. Pra cá, ó. Me seguindo, hein. Boa, tô indo, galera. Ó, tô passando. Meu Deus. Caindo, tá caindo. Vou passar. Cheguei. Boa. Pera, falta uma pessoa. Vocês chegaram? Calma, calma. Eu vou conseguir. Eu acredito no meu potencial. Nossa, galera. Cuidado aqui que tem os blocos de terra, hein, velho. Galera, cuidado que a gente tá chegando na próxima ilha, hein, Pocão. Nossa, não é que ganhei no bloco. Esse bloco, vai. Não, não, TT, você é a única esperança. Nossa, a esperança caiu longe, velho. Não. A única esperança virou uma moeba, velho. A esperança é a última que morre e ela morreu. É, foi a última, né? Putz. Mas, velho, vou voltar, Pocão. Eu consegui passar sozinho pro telhado. Boa, boa, boa. Finalmente, né? Sobe aqui, ó, Dudinha. Sobe na seca e da seca pra cima. É de boa. Solta do meu pé, Spock. Solta. Não, não posso. É a minha chance de subir. Aê. Olha o cara, velho. Me usou de escadinha, velho. Aê, boa. Beleza, Pocão. Só vai. Aqui, ó, Marcelão. Não, é só pular daqui direto, ó. Tá aí. Ih, não pulo, não. Eu vou vim daqui de cima. Tem medo aí. Gente, eu não tô conseguindo subir o... O mato. A gente vai salvar o checkpoint. Pra salvar a Duda, velho. Vai, 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 vai. Calma aí, embrazei, embrazei. Vai, 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 vai. Cada um vai de um lado, ó. Tô indo, peraí. Aí, beleza. Cadê? Ah, não. Cadê? Aí, mano. Poc, vai avançando, pelo amor de Deus, velho. O Spock tá sem o pé. Pocão, por tudo que é mais sagrado nesse mundo, mano. Avança aí por nós, velho. Vai, Marcelão. Vai, Marcelão. Ah, Dudinha passou. Ah, Dudinha passou. Boa. Consegui, eu consegui. Fogos por esse momento. A Dudinha tá com a gente. Dudinha, é pra cá o caminho, ó. Vai, Dudinha, sobe aí. Boa. Faz o pulo. Ok. Pocão, vem na fé. Não para. Não para, Pocão. Não para. Vai, tá caindo. Tá caindo, Pocão. Calma. Segura no meu pé. Meu Deus, foi direto. Boa. Segura com a outra mãozinha no meu... Segura, pera, pera. Pera. Não. Calma. Você precisa segurar. Agora segura com a outra. Você tem que segurar com uma aí. Aí, agora segura com a outra. No meu pé, no meu pé, Dudinha. Vou te soltar. Vem, 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 vem. Calma. Nossa, isso aqui é impossível. Não! Porra! Vai direto, ó. Não pode parar. Nossa. Ok. Vem, 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 vem. Vai, boa, boa, boa. Ok. Ok. Uma hora eu consigo. Boa. Aí, beleza. Foi, foi, foi. Agora espera, ó. Chegou aqui a gente pula junto. Vai, Duda. Calma, calma. Eu não fui. Segura. Segura no bloco, senão você vai voar longe. Segura. Calma, segura no meu pé aqui, ó. Calma, Eduarda. Calma, Eduarda. Ah, Dudinha, pera que essa missão vai ser... Calma, calma. Acho que eu consegui. Aí vem, sobe, sobe. Beleza. Cuidado que esse bloco pula, Dudinha, ó. Nossa, a gente pula muito alto, velho. Pera. Vai, Eduarda. Nossa, boa, boa. Não, não. Boa. Cara, a Eduarda fez o impossível. Mano, isso foi muito impossível. Pessoal, agora esse é mais, hein. Tem que pular lá em cima. Quem vai primeiro? Quem vai primeiro? É um de cada vez. Olha a minha visão aqui, ó. Galera, tu indo. Tu indo. Vai entender, vai entender. Vai entender. Consegui. Eu vou, eu vou. Não sei isso, galera. Eu tô dentro do castelo do Mario aqui. Meu Deus, eu fui. Eu fui. Pocão, tá tudo bem aí, mano? Ó, o pessoal aqui tá pedindo pra Deus. Vamos rezar também, né, filho? Vamos pedir também, vai. Vamos, vamos. Por favor, galera, deixem joinha nesse vídeo. Se inscreve no canal e da galera que tá aqui embaixo. Por favor, galera. Estamos quase chegando na ilha de ouro aqui do lado, velho. Opa, o que é esse? Opa, o que é esse? Galerinha, estamos passeando. Nossa, nossa. Eu tô quicando nos blocos, galera. Eu vou passar. Ai, fui longe, velho. Às vezes, não é necessário a primeira vez. Mano, eu tô sentindo que quem vai ganhar esse mapa é a Dudinha, velho. Ei, ei, ei. Calma, calma. Eu tô quase. Ela já tá lá na frente lá, hein, velho? A Dudinha vai ganhar, mano. A Dudinha vai ganhar. Calma. Calma. Calma, ganhei, 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 ganhei. Não, impossível, impossível. Não, não é possível. Não, não é possível. Mano, o impossível acabou de acontecer. Acabou o vídeo, acabou o vídeo. Galera, a gente tá meia hora tentando todas as coisas possíveis pra a Dudinha ganhar o mapa, velho. Não, não é possível. Ela terminou o mapa? Terminei. Tô na opção disso? Isso é um crime. Carregou ela até a cima. Cara, é tipo colocar a última peça do quebra-cabeça, tá ligado? E aí, gente? Eu tô tentando, gente. Eu tô tentando, gente. Tudo bom. Caraca, não salvou o checkpoint. Gente, meio difícil, né? Caraca, eu voei no bloco. Fiz o impossível, fiz o impossível. Caraca, deu um... Nossa, editor. Editor, por favor. Cenas impossíveis que tá acontecendo aqui hoje. Cheguei, Duda. We are the champions. My friends. Só o impossível aconteceu nesse desafio hoje, hein, Dudinha? Olha que a gente veio parar, velho. Vem uma cela, vem uma cela. Pessoal, eu tô tentando, eu juro. Caraca, o cara voou longe, velho. Gente, eu só fui pulando e voando até que eu cheguei aqui. Ó, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Já que eu e a Dudinha vencemos esse mapa, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Muito obrigado, galera, a todo mundo que achou até agora. Fiquem com Deus. Jesus amou muito a gente. Um grande abraço e tchau! Falou! Cheguei! Tchau! Tchau! Tchau!